Um confronto entre a polícia e um grupo de sérvios que visitavam um local histórico perto da capital do Kosovo, saldou 150 feridos. Acusados de perturbar a ordem pública, os visitantes foram deportados quando tentavam dirigir-se a Gazimestan para marcar o aniversário de uma batalha do século XIV contra os otomanos.